Meu irmão, olha o desespero do menino, meu irmão, se liga nessa parada, ó, viu o cobrão nadando, cê besta que vou ficar aqui nesse rinada, vai vazar lá, ó, sai fora, maluco, e cobrão, meu irmão, e cagaço danado, pera, 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 bora ver de novo aqui, pra você rir mais um catiquinho, e depois eu vou te mostrar que a mulherada tá muito mais corajosa do que a gente, aliás, sempre é assim, né, pode dizer aqui embaixo, se a mulherada não é muito mais corajosa que os machão de plantão, se liga, tá ali de bobeira, tá de sussa, pá, tá vindo pra direção dele, parece ser uma píton bivitatus, é, tô na dúvida, acho que pode ser uma malaiopiton reticulatus ali, a imagem tá muito difícil, ó, vai pra cima dele, sai fora, maluco, ó lá, pegou o chinelinho, ó, sai fora, meu irmão, adoro, cara, agora, tu tá, tu tá julgando, né, tu tá julgando, porque eu sei que tu é macho pra caraca, tu vai lá, pega a chinela pra matar a barata, mas se a barata for voadora, tu vaza, não é não? Fala a verdade, fala a verdade, acaba a machiaza rapidinho, tu grita mamãe, não é? Agora, bora ver como é que a mulherada se comporta, se liga aqui com a modelo brasileira, eu não sei o nome dela, mas quem souber, coloca aqui embaixo, bora ver, aí, ó, ó como é que é no Amazonas, ó, se liga, viu a cobra, pá, aí, pegou na mão, ó, meu irmão, tá doido, cara, cê tá doido, valeu, bom dia, quem souber o nome desse modelo, bota aqui embaixo, pra dar uma ajuda aí, tchá, tira onda pra caraca, bora ver de novo agora, ó, replay, o irmão achão, o irmão achão, vendo a cobra, olha que balbude, ó, ó, vem a cobra nadando ali, macho pra caraca, chamou, veio a barata voadora, pá, aí ele, opa, essa cobra vindo aí, meu irmão, sai fora aí, sai fora, ó, tá vendo como é que é muito diferente da sucuri, a sucuri afunda, né? Pode ser, e aí, vem, ó, a mulherada na Amazônia, ó, pá, foi, pegou, de boa, de boa, vem uma jibóia, ó, ela vai e pega, tá, pegou a jibóia, aí, meu irmão, a mulherada é ninja, né, cara? A mulherada é ninja, não adianta, não adianta, não adianta, aí, mas pera que não acaba por aí, não, porque tem explicação pra essas coisas todas aí. Vamos analisar de novo, mas agora, sobre a perspectiva do olhar de um biólogo profissional da área. Bom, aqui, tem uma cobra gigantesca, e, ao que tudo indica, é uma cobra selvagem. Eu não tô conseguindo identificar ali, vou até pedir a ajuda dos meus amigos herpetólogos aqui, porque a imagem não tá muito boa com esse vídeo. se é uma piton bivitatis ou uma malaiopiton reticulatus, cabe o CF aqui, tá? A traseirinha dela ali parece de uma piton bivitatis, mas o andar, assim, da cabeça, eu não tô conseguindo ver nem ver os desenhos. Agora, veja, ele foi um cara prudente ali. Você tá lidando com um animal silvestre, um animal selvagem, e, sendo ela uma malaiopiton reticulatus, eu quero lembrar que já houve casos de malaiopiton reticulatus ter devorado pessoas, tá? Bom, eu sei que eu sempre falo aqui que serpentes não são animais devoradores de pessoas, mas, já aconteceu o caso. Quando eu falo que não são devoradores, eu quero dizer que nós não fazemos parte da cadeia alimentar. Só apenas dois casos que aconteceram oficialmente registrados, ok? Não significa que não possa ter acontecido mais. Mas, oficialmente, foi isso. Mas a gente não faz parte da cadeia alimentar. É tipo assim, você tem serpentes peçonhentas que comem roedores, e você tem, se você retira o roedor dali, ela deixa de existir. Seres humanos não são atacados nas cidades por serpentes, por tubarões, por crocodilos. A gente não faz parte da cadeia alimentar deles. Mas, se você for nadar junto com os crocodilos, provavelmente você vai ser devorado. apesar de você não fazer parte da cadeia alimentar. Entendeu a parada? Mas não para por aí, não. Eu quero voltar agora ao vídeo da nossa modelo brasileira. Que eu quero que vocês coloquem o nome dela aqui embaixo, porque eu não sei o nome dela. Mas façam referência a ela aqui. Porque tem treta nessa parada aí. E qual é a treta? Meu irmão, a treta é o seguinte. É uma jiboia doméstica. Por quê? Porque eu tenho certeza disso. Por um motivo muito simples. Jiboia são arredias. Ela jamais pegaria jiboia, sem ser domesticada, colocaria no pescoço daquela maneira, sem tomar uma mordida na fuça. Tomaria uma mordida na fuça. E você não tem nem a menor dúvida que ela tomaria uma mordida na fuça. Isso é fato. Fato. Jiboias são animais extremamente arredios. Mesmo os filhotinhos, mesmo o filhotinho, você tem jiboia brabinha. Eu já peguei. Toda jiboinha que eu pego, filhotinho que eu boto na mão, sempre toma uma dentadinha. E essa jiboia aí é uma jiboinha de estimação. De alguém. Ela não ia estar nadando ali e você ia pegar. Mas não ia mesmo. Meu irmão, eu duvido e faço pouco. Duvido e eu dó. Falei duvido e eu dó. Duvido e eu dó é igual tá xingando a mãe. Eu duvido e eu dó que alguém ia pegar uma jiboia daquela maneira ali e ia botar no pescoço sem tomar uma mordida na fuça pra prender. A trauletada na orelha. Eu duvido e eu dó, meu irmão. Duvido e eu dó. Sou capaz de apostar. Porque jiboia é brabinho pra caraca, meu irmão. Então isso não aconteceria. Bom, tá desmistificado esse vídeo aqui também. Porque me mandaram esse vídeo como se fosse o supra-sumo do supra-sumo. De fato, a gente sabe que as mulheres são muito mais guerreiras que os homens. Isso é ponto. Ninguém tá discutindo isso aqui. Eu já vi muito marmanjão aí chorando pra tomar uma injeção, tá? Ah, sei disso. Mas, neste caso ali, o biólogo Henrique tá dando o aval que esse vídeo é um vídeo sabe qual é que não é, né? Né? Real. Ou seja, essa barata voadora aí tá com a asa podada. Sacou a parada? Pois é. Vídeo maneirinho pra caraca, né? Aproveita, cara. Compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal. Chegando a meio milhão de seguidores e mais de 200 milhões de visualizações. isso só aqui no YouTube fora as outras redes. Tá, eu sei que vocês estão com saudade disso, mas eu tava esperando vocês pedirem. Se vocês não pedissem, eu não ia fazer mais. Uá! Bambuja! Se inscreve, cara!